Olá, meus amigos, minhas amigas, que se liga no canal Alternativos Bahia News e, claro, do Marcos Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação. Tendo qualquer novidade, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, olha só, nova atualização. Vocês vão estar recebendo essa atualização, trazendo aí inúmeras melhorias que eu já vou falar o que eles fizeram nessa nova atualização, tá? Recomendação que vocês atualizem o aparelho de vocês com a nova atualização. Eu já vou falar que marca é essa. Vai sair atualização também para outros modelos dessa marca, tá bom? Então, assista esse vídeo e entenda sobre essas novidades que eu vou passar agora no vídeo. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal. A inscrição é grátis, não paga nada por isso. Tem um botãozinho preto abaixo, inscrever, clica nele, se inscreva e ative o sininho das notificações. No oferecimento, claro, loja parceira Bahia Eletro. Tá afim de comprar o seu receptor? Então venha para a Bahia Eletro, é uma loja completa, segura e confiável, né? Se eu garanto. São dois WhatsApp para melhor lhe atender, tá aí na tela. E a promoção da semana é essa que vocês estão vendo. Entra em contato, pode comprar sem medo de errar, que é, seu garanto. Bahia Eletro! Bom, vamos lá. Pessoal, eu estou falando da Alphacet. Nova atualização da Alphacet. Vai sair a atualização trazendo aí melhorias e correções, tá? É questão de três colunas, melhorias nas três colunas. Bom, eu vou mostrar o Shang-Log, tá aí para vocês. Essa atualização, pessoal, é referente ao lançamento da marca, que é o TX Pro. Esse aparelho ganha nova atualização, tá aí o Shang-Log, as melhorias, questão de três colunas, melhorias na parte de três colunas aí do aparelho, né? É questão dos filmes, ele estava assistindo para ele começar de onde parou. Enfim, inúmeras melhorias eles estão trazendo nessa nova atualização para o TX Pro, que foi um aparelho recém lançado da Alphacet, tá? Então, eles já me informaram agora. Acredito que assim que eu terminar de lançar esse vídeo, pode ser que já tenha até lançado essa nova atualização, mas eles já vão subir essa atualização aí para vocês baixarem e atualizar para quem já comprou, já adquiriu esse aparelho. Aí você vai me perguntar, Marcos Bahia, mas e aí, os outros modelos da marca não vai sair nova atualização? Sim, eles me informaram também que durante esse mês agora vem a atualização aí para os demais modelos trazendo aí melhorias no funcionamento. Então, aguarde que os demais modelos da marca Alphacet receberá também nova atualização de melhoria, já estão finalizando aí as novas atualizações para os demais modelos da Alphacet. Assim que tiver tudo pronto, vocês sabem que chega aqui no nosso canal, eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. Eu vou deixar essa atualização no primeiro comentário fixado, vai estar lá o link do TX Pro aí, esse modelo que vocês estão vendo aí a melhoria. Então, é isso, o nosso canal é para isso, acontecendo aqui você fica sabendo. Um forte abraço!